O que é o JLPT, né? Então, o que é o JLPT, né? O que é o JLPT? Reconhecer como um comprovante que você sabe falar japonês. Ele é basicamente dividido em cinco níveis, não é mesmo? Sim. E aí temos aqui, né? Do N5, 4, 3, 2, 1. É o contrário do esperado, né? O N5 é o primeiro nível, no sentido de ser mais básico, né? Você começa por ele. E vai subindo até chegar no N1, que é o avançado. Então, são cinco níveis. Ok. Então, o fato de ser oficial é importante, né? Porque é tipo o padrão do que você sabe. Se você tem o N4, por exemplo, a empresa vai saber que ele é nível elementar, já está legalzinho para se virar um pouquinho no dia a dia e tal. E aí, para que serve o exame de proficiência, né? A gente colocou quatro, só quatro benefícios, né? Mas, claro, pode ter muitos outros, dependendo da pessoa. E o primeiro deles, qual é? Então, ele ajuda a comprovar seu nível de japonês, né? Então, para... Peraí que... Fugiu aqui? Para militar bolsa de estudo no Japão. O que aconteceu? Não, é porque ficou a minha câmera na frente da tela, bem exatamente na posição. Então, tem que estar aqui embaixo aqui. Bom, então, o primeiro deles é... O teste, ele ajuda a comprovar o seu nível, né? De japonês, claro, né? Para tentar uma bolsa de estudo, né? Então, se você já tem um certo nível, já ajuda, né? Você pode passar na frente de outro candidato, né? Tem um benefíciozinho aí. E o outro, um vermelhinho aqui. Então, ele ajuda no processo para conseguir trabalho no Japão, né? Até porque as empresas vão precisar saber se você sabe falar mesmo japonês ou não. Sim, claro que depende do seu trabalho, né? Se você ficar só varrendo rua... Não, varrendo rua é importante, tem que saber, né? Mas se você for com o Modekasseg, por exemplo, não necessariamente. Você precisa saber, tipo, ter um N1, né? Não. N4, acho que precisa, né? Depende do... Se você for Sunseye, né? Se você for Sunseye, eles requisitam, mas a Sunseye, propriamente, não. Então, é bom você fazer, né? Principalmente se você é iunseye ou você quer ir para lá. Mas, em geral, empreiteira, assim, se você vai para o Japão com o objetivo de ser DKC, e não vai fazer tanta diferença, porque, assim, a empreiteira vai meio que fazer tudo para você. Sim, sim. Mas é bom saber japonês, até porque se você quiser se desvincular, né? Porque a empresa come uma boa parte do seu salário. Então, assim, se você quiser se desvincular da empreiteira. É, é uma boa, né? Você pode continuar trabalhando sendo contratado direto, né? Aí não tem o porcentagem que você é subtraído. Então, mas fora de Kasseg, né? Se for pegar um trabalho numa empresa privada, de repente você consegue lá, aí é bom ter. Com certeza. Tipo o TOEFL, né? Esses de inglês, tem vários, né? TOEIC, sei lá. E um outro deles que você pode obter vantagens no processo de imigração, né? Para profissionais pelo sistema de pontuação. Então, tem aquele sistema de... Se você já mora no Japão, você quer conseguir, sei lá, um cidadania ou um visto mais permanente, né? Você vai ganhando, acumulando pontinhos, né? E tirar o Noreuxiken, o nível alto, né? Você consegue ir melhorando a sua pontuação, né? Para conseguir melhorar o seu visto. E o último... É bom para o ego, né? É bom para o ego. Com certeza. Que nem o Caeruzinho aqui, o sapinho. Eu tenho N1. Por dois anos, claro. Porque depois ele... Dois? Dois anos, né? Três. Três? Ah, nossa, aumentou então. Eu lembro que era três. Enfim. Aí. Muito bom. Ah, eu não sei se o pessoal sabe o que a gente falou de Yonsei ou Sansei, né? São as gerações. Yonsei é a quarta geração. Ou seja, bisnetos de japoneses, né? Então, quem é neto de japonês aí é Sansei, a terceira geração. Já nasceu aqui e é neto, né? Sim. Porque às vezes a gente fala esses termos, né? É, faz sentido, né? E nem sabe o que é. Eu nunca esqueço da minha ex-cunhada que perguntou. A gente estava falando de Gohan em casa. Gohan, que é uma coisa. Aí ela falou, mas o que é Gohan? Aí o meu irmão, ah, é Gohan branco. É Gohan japonês. É Gohan japonês. Muito bom. Então, sobre esse negativo. A Gohan é uma palavra que eu já falava pronto, não é arroz. É Gohan. A minha irmã também falava isso e eu ficava meio ué. É, né? Tem certas coisas que tem tradução para o português. É.